Eu tinha 17 anos e ele... ele tinha 21. Nós ficamos nos correspondentes, a primeira carta vai, a carta vem, mas até hoje eu não estou arrependido, não. A gente se conheceu em 2013 numa festa na nossa cidade. Três meses depois que a gente estava junto, ele descobriu que estava com um tumor neuroendocrino, que é um tipo de câncer. Na verdade, o nosso amor foi construído nessa situação, porque a gente foi se conhecendo, foi vendo as afinidades, foi vendo as dificuldades, foi dividindo além do dia a dia, foi dividindo os problemas e assim a gente foi construindo a nossa relação e o nosso amor. O segredo é esse, né? Muita paciência, muita compreensão, amor também, que se não tiver, não resiste, né? Outra coisa que eu posso dizer é agradecer a ela aqui. Ela fez tudo. E fez tudo por mim e ainda está fazendo. Aí eu falei pra ela, se você quiser determinar, lógico que eu vou sentir. Quem é que não vai sentir? Porque é um baque, né? Assim, você descobre que está com uma doença e perde uma pessoa que está do seu lado. Mas assim, eu não poderia estar prendendo ela, porque ela é uma pessoa nova. O tratamento é complicado, né? Você tem que abdicar de muita coisa e... Sem confraternizar, sem sair, ter uma vida normal. E a gente teve até alguns obstáculos, né? Familiares, porque o pessoal, ai, porque não sabe se ela vai ficar e é muito nova e tal. Se conhecer agora, as pessoas falavam muito, né? Julgavam muito por esse ponto. Mas eu queria ficar pra ajudar ele. Ele agora esteve muito doente, mas eu tive muito medo dele me deixar. Eu não queria que ele fosse embora e me deixasse. Viu, senhor Alencar? O senhor não vai embora e me deixar não, viu? Agora, tanto tempo que eu aguentei você, você tem que me aguentar até... Até quando Deus quiser, né? Só nos separar com a morte. É, isso aí. Nesse período, eu falava não pra ele, né? Mas eu falava comigo, com Deus, que... Eu só ia aceitar, porque ele já era noivo, né? Eu só ia aceitar casar se ele pudesse comer. É tanto que a gente organizou nosso casamento durante três anos. E eu acho que foi o maior ato de fé, assim, da nossa vida. Porque, realmente, quando a gente foi casar, ele já tava comendo pela boca. Ele já tinha reconstruído, tinha tirado as bolsas, tinha tirado as sondas. E já tava comendo pela boca e a gente conseguiu casar. No momento mais escuro da minha vida, você apareceu. Me trouxe luz, me tirou das trevas, me deu alegria, me puxou. E eu só tenho a agradecer e quero viver pro resto da vida com você. Muito obrigado. Tchau. E agora a gente realmente é um casal, tem a nossa vida, tem... Tá maravilhoso. Eu acho que a gente se perde tanto em tantos egoísmos do dia a dia que a gente acaba esquecendo que a palavra amor é tão abrangente que não é só... Sexo, que não é só beleza, que tem outros significados em volta, né? Acho que há muito sentido mais literal e visceral, assim, da palavra. De entender, de doar, de querer estar junto, sabe? A gente conseguiu encontrar em meio tanta dor, vontade pra seguir em frente, né? Eu faria tudo de novo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti